Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem. E hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu levo na minha bolsa de praia. Se você quer saber, é só continuar assistindo. Então gente, a minha bolsa de praia é essa aqui, ó. Essa daqui, eu acho ela super bonitona, tá? Eu comprei ela dessa última vez que eu fui pra praia. Tem vlog no canal, vou deixar o vlog aqui embaixo pra quem não assistiu, pra assistir, tá? Gente, quero pedir desculpa pelo barulho de obra. Meu vizinho tá fazendo obra, não tem o que fazer, eu preciso gravar pra vocês. Então se vocês escutarem umas maqueladas ou algumas coisas assim, vocês me perdoem, tá? Ele é assim, tem as duas ossas, é um tamanho bom, tá? E dentro dela eu levo minhas coisinhas que eu levo... Nesse vídeo eu vou mostrar o que eu levo pra praia mesmo, tá? Aí depois eu posso mostrar uma necessária de viagem, alguma coisa assim pra vocês. Mas o que eu levo fica comigo na praia mesmo, tá bom? Então pra começar, eu levo alguns protetores solar, né? Que são os principais. Eu levo esse daqui, que é cenouribonze, proteção 30, protetor solar, UVA, UVB, infra-UV, é esse daqui, é um dos protetores que eu levo. Levo esse daqui, esse aqui é mais creminho, né? Então você passa e espalha no corpo, tá? Levo esse daqui. Um outro que eu levo é esse daqui, que ele já tá antiguinho, mas ainda tá na validade, que é do Boticário. Eu comprei da última vez que eu fui, então assim, eu comprei esse daqui porque eu fiquei com medo desse daqui acabar, tá? Esse daqui é o Golden Plus Sport 5 horas de resistência à água, FPS 30, bloqueador solar em spray. Então ele é em spray assim, ó, tá? Aí você espirra assim na mão e passa pelo corpo. Eu gosto bastante desse daqui, ele tá acabando, já tá abrindo no finalzinho, mas eu levei também ele pra praia nessa última viagem que a gente fez. Então é esse daqui. E o próximo protetor solar que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui é o meu protetor facial, que é esse daqui da ROC, tá? Ele é o Minessol da ROC, FPS 30, UVB, gel, creme, protetor solar. Ele é ótimo porque ele é bem sequinho. Esse aqui é o mesmo protetor que eu uso pro meu dia a dia, tá? No dia a dia, assim, é o mesmo protetor que eu uso e eu levei ele também pra praia, que é esse daqui. A luz tá estourando, né? Mas esse daqui da ROC. Gente, ele é excelente esse protetor. Ele é ótimo, você passa pra ele ficar bem sequinha, não fica que ele é quente, sabe? Nossa, ele é ótimo. Eu amo esse daqui e eu uso o fator 30, tá? Aí para os cabelos, né? Eu levo algumas coisinhas assim. Eu levo um pentezinho, né? Porque sai do mar, meu cabelo tá um regaço. Levo lacinho de cabelo e uma piranha, caso eu precise, pra prender o cabelo, alguma coisa assim, tá? E levo também um protetor labial. Esse aqui, na verdade, é um balme, tá? Eu tinha um protetor com filtro solar, mas ele venceu, então eu joguei fora. Então eu tô levando esse balmezinho aqui da Baby Lips, tá? Levo porque às vezes racha muito a boca, né? Então eu levo esse aqui dentro da bolsa. E pro cabelo também, eu levo esse Daniele Gold, queratina com óleo de argã, finalizador, é um leave-in, reparador intensiva. Poder de restauração, maciez e brilho, com filtro UV, ação termoativa. É esse daqui, esse leave-in eu levo, que ele tem proteção solar, entendeu? Então assim, eu saio do mar, aí eu pego uma ducha e eu passo esse aqui no cabelo, já penteio ele, se eu quiser prender, se eu quiser deixar ele solto, tá? Então eu uso esse daqui como protetor solar, eu passo antes de entrar no mar e após sair do mar, tá? Eu sempre uso ele pra não ressecar ainda mais o cabelo, água do mar, salgada e tal. Então a gente precisa cuidar do cabelo também, tá? Então eu tô usando esse aqui da Daniele Gold, que é pra proteger o cabelo, tá? Então esses são os produtinhos mesmo, os que eu levo dentro da bolsa, tá? Pra ficar na praia. Então agora eu vou mostrar pra vocês também alguns óculos de sal que eu levo, tá? Que são os que eu tenho e eu vou mostrar pra vocês. Os meus óculos, eles são tudo xing-ling, tá? É porque eu uso lente, então eu teria que fazer a lente, ficaria muito caro. Então eu vou com a lente, quando eu tô dentro da praia mesmo, dentro do mar, eu não fico de lente de contato, mas assim, pra passear no caçadão, essas coisas, eu sempre fico de lente de contato, porque eu não enxergo nada de longe. Então eu uso esses óculos, tá? Então eu vou começar com esse daqui, que algumas pessoas já viram várias fotos minhas com ele, que eu amo demais, que é esse aqui da Dior, na imitação da Dior, né gente? Réplica, né? Digamos assim, da Dior, que é de coração. Eu acho ele super divo, maravilhoso. Mas assim, eu gosto de usar ele quando o sol não está muito forte, porque ele não tem nem proteção, assim, de cor na lente, né? A lente dele é rosa e azul, então às vezes tá só, eu coloco ele e fica como se eu não estivesse usando nada. Então assim, eu adoro ele, mas eu uso mais pra tirar fotos, essas coisas, assim, tá? Então é esse daqui, que é a imitação da Dior. Aí depois eu tenho um aqui que eu uso bastante, ó, várias pessoas já viram eu com foto com ele, mas ele nem tem uma marca que ele copie, nem nada, ele é totalmente sem marca, que é esse daqui, ó, que eu gosto muito dele, gosto demais. Ele tem essa pontinha mais assim, sabe, mais gateada, assim. Eu adoro, eu gosto também aqui da perninha dele, assim, ó, tem todo um detalhezinho aqui do lado, assim, ó. Eu acho que fica um charme, eu amo esse óculos, tá? E todos eles eu comprei aqui no centro da cidade de Jundiaí mesmo, tá? Aí depois eu tenho esse aqui que também algumas pessoas já viram eu com foto, até na última, na praia, eu tirei algumas fotos com ele, que é espelhada, é estilo besouro mesmo, né? Que ele é imitação, deixa eu ver do que, da Prada, tá? Que é esse daqui, ó, super espelhado, azulzão, assim, eu amo esse óculos aqui, e ele, é, a lente dele é mais escura, então quando tá aquele bem solzão, assim, pelo menos a lente mais escura ele tem. Eu gosto bastante dele. Aí depois eu tenho outros dois, que esse daqui é um clássico, né, digamos assim, que é o meu aviador. Eu adoro ele, a lente dele é marronzinha com azul, tá? Comprei aqui no centro da cidade de Jundiaí também. Eu amo esse óculos, gosto bastante dele, que é estilo aviador. E um último que eu comprei, que eu estou apaixonada, estou em love com ele, é uma imitação da Gucci, que é esse daqui. Ele é quadrado. A lente dele, eu não sei se dá pra vocês verem, mas a lente dele é de oncinha, assim, ó, aqui, ao redor da lente, aqui, assim, é de oncinha. Tem essa, a perninha dele é bem linda também, ó, é comadinha, assim, né, é meio que douradinha, deixa eu ver, é, douradinha, assim, e tá escrito Gucci também. Aqui, adoro ele. E essas são as coisinhas que eu levo para a praia, para a beira do mar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de avaliar o vídeo clicando no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, como assim? Se inscreve aqui pra você receber todas as minhas atualizações. Espero que tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!